Bom galera, aqui quem fala é o Tarcísio Lucas, professor de inglês, espanhol, música e jogador de RPG há mais de 21 anos e estou aqui com a Deep Web do RPG para falar sobre um sistema muito underground, muito indie e ainda assim absurdamente conceituado lá fora que gerou uma infinidade de suplementos inclusive eu já escrevi um suplemento para isso e vamos falar sobre o Minimal D6 então gente, o nome desse sistema é Minimal D6, ok? eu sei que tem um com nome parecido, Tiny D6, alguma coisa assim, mas não é o mesmo esse é o Minimal D6 e ele é desse cara aqui que é o Norbert G. Matoche desse blog aqui, darkwarmcoatblogspot.com, já vou falar disso então o que é o Minimal D6? bom, primeiramente ele originalmente não é um sistema solo depois a Sofia Brandit, que é a criadora do Mizo, transformou ele num sistema solo mas originalmente ele não é, mas ele é super solo amigável e ele é bem simples, ele só usa D6 logicamente como o próprio nome fala e ele parte do princípio que você customiza o jogo para o cenário, para o tipo de história que você quer para você ter uma ideia, na hora de criar os personagens você determina quais serão os atributos então por exemplo, aqui ele dá exemplo, os 6 atributos tradicionais de um jogo OSR mas ele fala que você pode mudar dependendo do cenário pode ser mais, pode ser menos, pode ser um só, pode ser dois por exemplo, aquele, ah, já vou falar dos hacks, né e aí para cada atributo você rola um D6 sendo que 1 é muito mal e 6 é muito bom, mas você não vai trabalhar com esses números esses números vai ser muito mais para comparar o seu atributo com um desafio ou com outra pessoa e aí você vai escolher duas você começa no nível 2 cada nível você tem direito a uma característica especial que ele chama de specials, que são habilidades ou itens você pode escolher dois e a cada nível você escolhe um e ele dá alguns bônus mecanicamente e narrativamente e aí, basicamente, essa é a criação do personagem como funciona a resolução? cada ação você vai jogar 2 D6 qualquer resultado, 5 ou 6, é um sucesso e você conseguiu se o seu atributo, você tem um atributo alto algum dos seus atributos é alto e se relaciona com aquela questão você acrescenta mais um aí você rola mais um dado e rola 3 dados, tem que tirar pelo menos um 5 ou um 6 para ter sucesso se você está em desvantagem, tipo o desafio é muito grande ou o inimigo tem um atributo maior que o seu você está em desvantagem aí você só rola 1 D6 e você tem que tirar 5 ou 6 para ter sucesso essa é a mecânica básica você nunca vai rolar mais do que 3 D6 e nunca vai rolar menos do que 1 D6 ah, mas é só isso? é só isso, né? tem como ganhar experiência e aumentar o nível e aí você ganha mais um especial, mais uma habilidade se em uma determinada situação uma das habilidades que você tem pode ser usada de alguma forma narrativa você ganha mais um dado lembrando que aqui no original o máximo de dados que você pode rolar é 3 D6 ok? e ele dá dicas de como criar novos jogos com Minimal D6 como criar classes ele tem uma regra aqui de de hit points, né? que você pode usar ou não e ele usa o conceito que eu gosto muito que é muito bom para o jogo solo que é o Dilema Die que assim, qualquer teste que você vai fazer você vai jogar um dado extra que é o chamado Dilema Die e se você rolar esse dado ele pede para você fazer um sinal de um raio em uma dos lados mas você pode escolher um número eu sempre escolho 6, né? você rola esse dado se cair 6 alguma coisa negativa acontece e isso vai mexendo a trama sempre para frente então isso é muito legal ele tem regras aqui para combates em massa tem umas regras alternativas de combate tudo isso em 4 páginas muito bacana e aí ele fez muito sucesso esse sistema aí e gerou isso aqui de hacks basicamente então vou pegar aqui os que eu mais gosto o que é um hack, né? são sistemas totalmente baseados nesse com modificações abordando determinado cenário por exemplo, um cara criou esse aqui que é o Fangs que é uma adaptação de Vampiro à Máscara para o Minimal D6 based on Minimal D6 rules e esse daqui quem escreveu esse daqui acho que o cara só esqueceu de colocar o nome dele, né? Marcus Burgraff esse cara ele escreve muito e essa versão aqui ficou muito bacana e é o sistema mesmo é mais uma adaptação para o cenário tem várias tabelas bacanas e ficou muito bom isso daqui dá para jogar Vampiro à Máscara só que em vez das regras originais você pode usar isso aqui que é muito mais simples e, ouso dizer, muito mais redondas, tá? inclusive do que a quinta edição gosto muito outro que eu gosto muito desse mesmo cara do Marcus Burgraff é esse Get Funk que tem um visual absurdamente bonito que se passa na década de 70 aquelas histórias policiais da década de 70 com muita soul music tocando e tudo mais e ele criou esse sistema olha só que diagramação bonita bem específica da época tem algumas ilustrações aqui deixa eu ver se eu consigo pegar alguma aqui, algumas ilustrações nesse naipe aqui bem temático mesmo então esse é o Get Funk muito bacana logicamente, não gostaria de ter que falar isso mas, infelizmente, é necessário a palavra funk o estilo funk o gênero funk musicalmente falando surgiu nos Estados Unidos na década de 70 e ele não tem absolutamente nada a ver com o funk que nós temos no Brasil outro que eu gosto muito é esse Flash Fantasy que é um pocket mode que ele adapta OSR pro minimal de 6 então é muito legal ele tem as classes, regras de magia o legal é que você pode pegar esses vários hacks e combinar regras ele tem esse daqui que é o Critters Classes ele parece ser um livro de classes e criaturas tipo um bestiário mas na verdade ele é um jogo totalmente completo de fantasia medieval uma pegada bem OSR mesmo é muito massa isso daqui é muito bacana outro que eu gosto muito dessa levada é esse daqui Electric Schemes também pocket mode que é pra criar histórias bem no estilo anos 80 de crianças e bicicletas bem no gênero Stranger Things e tem esse também que vai na mesma proposta também pocket mode que é o 8 Kids tá de ponta cabeça porque você tem que dobrar e montar o livrinho né também bem na vibe Stranger Things o que mais nós temos aqui tem esse daqui que é meu né olha só é inclusive o o próprio Norbert Matosche né que é o criador não sei se essa é a pronúncia porque ele é alemão pode ser qualquer coisa né pode ser Robson é ele publicou no no site oficial dele na época que eu adapto arquivo X Supernatural Buffy Fringe esse tipo de história pro Minimal of Six ele só tem duas páginas mas é um jogo completo se você reparar quem tá ali atrás disfarçado é o Mulder e a Scully e e também né eu fiquei bem feliz assim o Norbert gostou bastante tal escrevi uma matéria sobre esse esse meu hack e tem o meu favorito de todos que é o dare and back again lá e de volta outra vez que é o lá e de volta outra vez que é na minha opinião o melhor jogo de Senhor dos Anéis já feito de Hobbit Senhor dos Anéis que ele só tem duas páginas eu gosto muito do Senhor dos Anéis RPG que a Deville lançou há muito tempo atrás gosto ainda mais do Um Anel né do One Ring acho o livro de RPG mais bonito de todos os tempos mas de verdade nada é melhor do que esse lá e de volta outra vez aqui na minha opinião que é baseado no Minimal the Six por esse cara Ray Ottos que faz muita coisa e aqui ele só tem dois né dois atributos que é resistência e destino mas as regras são as mesmas tem umas regras de magia bem voltadas para Senhor dos Anéis ele tem regras de criação de canção e esse na minha opinião recebeu uma tradução maravilhosa do Rodrigo Marini né do Romani e maravilhosa maravilhosa a tradução e legal que ele manteve a mesma arte e a mesma fonte do jogo original ele fez um trabalho muito bacana e só por isso só por esse lá e de volta outra vez para quem não conhece procura o gameplay de Senhor dos Anéis que tem 12 partes no meu blog né do Quest RPG Solo eu fiz usando esse sistema junto com o Miso o que mais que tem aqui de bom tem esse aqui que eu gosto muito que é o Renegade que é um RPG de Doctor Who também na minha opinião né eu tenho o Doctor Who antigo da Fasa da década de 80 eu tenho o da Cubicle 7 que é muito bonito eu tenho só o livro do jogador né tenho o livro do mestre se não me engano mas eu tenho só o do jogador e são muito bons mas esse daqui é o melhor jogo de Doctor Who que eu já vi com exceção logicamente do Doctor Who Solitary Story Game que eu já falei no meu canal excelente isso daqui deixa eu ver vamos ver o que mais nós temos aqui e temos alguns que eu mostrei naquele meu meu vídeo sobre minha coleção Pocket Mode como o da Vocar o Throne Land o Mizo Pocket Mode Mizo 6 Pocket Mode e o deixa eu ver qual mais tinha tá faltando algum que eu não falei é o Space Trucker e esses daí onde eu posso encontrar mais coisas sobre esse sistema é um pouquinho difícil o deixa eu ver aqui ó o esse escritor o Norbert ele tinha um site bem legal escrito em inglês mas eu entendo ele ele ficava muito bravo com algumas mensagens com haters e tudo mais que ele que ele tinha que acusavam ele de opa tá tocando aqui deixa eu desligar que acusavam ele de coisas nada a ver ou que cobravam e ele não deu conta então ele simplesmente fechou esse blog que ele tinha que era muito bacana que era só voltado pro Minimal de 6 ele fazia análise dos hacks foi lá que ele fez análise do meu jogo e vamos desligar de novo pessoal insistente e aí ele montou muito tempo depois ele ficou um tempo fora ele montou esse Dark Warm Dark Warm Colt Blogspot só que ele é a maior parte das matérias tem coisa escrita em inglês mas a maior parte das matérias são escritas em alemão e ele tem alguns free games aqui né inclusive aqui tem o Minimal de 6 mas é só o livro básico e uma boa parte do material que ele disponibiliza aqui é escrito em alemão mas tem coisa boa por exemplo esse The Fabulous Heart of Macron é um jogo old school que ele fez com essa capa fantástica maravilhosa aqui tem uma outra versão muito legal esse jogo tem esse daqui que é o Pink Mohawk que capa legal ele faz bastante suplemento para o Black Hack aqui o Minimal de 6 ele tem alguns aqui em inglês que eu queria muito tem o Pink Mohawk com Rizos Rizos ele tem Sperf Perfect que na verdade não é um livro RPG é só isso é só quatro linhas as regras e foi um dos que serviu de inspiração para o Mizo no próprio livro do Mizo a Sofia Brandit ela agradece o Norbert por causa desse jogo talvez seja o menor RPG do mundo só quatro linhas e é muito legal e só e o resto das matérias infelizmente está escrito a grande maioria em alemão ele ele disse que ele não não vai voltar mais a ter um blog só em inglês sobre sobre o Minimal de 6 porque ele não deu conta dos haters e tudo mais ele é um cara vive dando opinião política e tudo mais então ele recebeu muita crítica por causa de algumas opiniões que ele deu em outros lugares que não no blog dele mesmo e Norbert eu te entendo tem hora que é difícil mesmo manter aqui tem alguns sites que você encontra material para para Minimal de 6 Bom galera é isso aí então fica aí a dica digita Minimal de 6 né ele tem o livro básico para baixar no Drive Thru RPG totalmente grátis tá bom então é isso galera um abraço para todos e a gente se vê o o o o o